Fala rapaziada, começando mais um videozinho aqui ó Já de policial, cara, sim Nós estamos jogando aqui de policial no servidor ali Piratas Life O amigo meu me chamou pra jogar aqui, pediu uma ajuda aqui pra ficar na polícia E eu sei que tinha muita gente pedindo pra ficar, jogar de polícia Então, esse décimo primeiro episódio vai ser Como policial, beleza? Se vocês gostarem, a gente continua como policial, cara Agora a gente tá indo pra uma favela, cara Faz um patrulhamento lá, velho Vocês vão ver que a favela é gigante, 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 velho Eu tô com outro policial aqui, é ele que tá guiando aqui o carro Pilotando, né Aí é normal, dá uns rollbacks Quando você fica de... Quando você fica como passageiro Dá mais rollbacks só pra você, tá ligado? Pra ele ficar normal A gente tá indo lá pra favela, velho A gente tá... Tá perto, tá perto, acho que um quilombo pra chegar na favela Só eu e ele que vamos cuidar da favela, velho Você vai ver o tamanho daquela desgrava da favela Quando tiver chegando lá, a gente já volta com vocês, né Olha só, velho De longe já dá pra ver o tamanho da favela lá no fundo, né Bem iluminado lá Tinha um tudo ali a favela Acho que é a maior favela que tem, cara A maior favela que tem no roleplay é essa aqui Olha o tamanzão, velho A gente vai passar lá por dentro Ô, velho Na moral, essa favela é muito grande, você é louco, cara Vai ficar só nós dois mesmo cuidando dessa favela Por que isso, Tronda? Só pra chegar aqui já gasto combustível, tá ligado? Eu sei Vamos lá, vamos lá Vamos ver se tem alguém fazendo maconha Alguma coisa nessa área aí, velho Olha, já tem um Fusca suspeito aí, hein Aquele Fusca já é meio suspeito, mas vai indo aí Só vai nem tomar bala, cara, meu Deus Caralho, o tamanho dessa favela, velho Fazendo uma patrulha aqui na favela gigante, cara Esse servidor aqui é o servidor que tá jogando o Dave Jones O pessoal lá dos piratas, velho Piratas Life Esse momento deixa ele tá fazendo live, se não me engano Esse bagulho tudo morde, você tá ligado, né? Esses coiotes da vida, hein Tô ligado, filho Esses bichos aí Tudo cagueto Quando eles se espalham assim, os caras já ficam sabendo que tem polícia Vamos subir, já que a gente já tá aqui mesmo Caralho, olha essa favela, velho Tô olhando pros becos aqui, pra ver se tem um erro Tô olhando pros becos aqui, pra ver se tem um erro Nossa Eu fui ver o Discord e ligou a sirene sem querer, mano Caralho Caralho É, acho que espantou os caras tudo Ah, tem outro carro aqui Carro do demais Tá achando que esse carro é de fuga, hein Também tá achando Caralho Rapaz, esse caminhozinho, hein Pra chegar aqui em cima da favela, hein Olha o tamanho lá do outro lado ainda O que que tem aqui Meu Deus Meu Deus Tem outro lado ainda, cara A gente vai ter que ir lá daquele outro lado ainda, hein Acho que aqui não tem como descer, não Olha só essa favela Você é louco Quem viu essa favela ali foi Old Bob, cara O canal dele tá aí na descrição Ele faz vídeo também De GTA roleplay Ele faz também tipo Simulando a vida de um policial mesmo, tá ligado Vai atrás de cordia, essas coisas O canal dele tá aí na descrição também E foi ele que me convidou aqui Pra jogar no servidor Agora a gente tá descendo aqui A gente vai lá pro outro lado da favela A gente vai lá pro outro lado da favela Só nós mesmo, subir a favela de noite Tem que virar aqui à esquerda Eu não vou cortar, cara Vocês tão pedindo um vídeo grande e tal Eu não vou cortar, vai ficar tudo aí, cara Tá porra Vai um pouquinho devagar aí, filho Vai um pouquinho devagar aí, filho Oi, oi Eu tava falando no rádio A gente tem que ficar olhando A gente tem que ficar olhando Ficar esperto aqui Aqui Aqui, a gente vai ter que subir aqui Aqui a nossa inteligência Já descobriu que tem um Que tem um local Os caras ficam fazendo maconha Olha o leopardo aí É, tem que ter cuidado É, tem que ter cuidado com o seu leopardo aí O bicho mata mais do que bandido, mano Tá correndo atrás do coelho, olha Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Olha o tamanho dessa favela, cara Agora a gente vai subir na parte onde que tem O campo de maconha, cara Tem que ficar esperto se não vai ter gente lá Fica esperto aí que a gente tá chegando perto do campo de maconha Ah, pode crer Ah, então o águia já passou aqui por cima, cara Tranquilo É, mas o campinho aqui tá crescendo Dá maconha, dá uma paradinha aí Ah, tem aqueles leopardo dos gramados Será que mata nós? Tô com certeza Não tem um descer aqui não Calma aí, mano Calma aí Rapaz, tem muita maconha aqui, hein A gente vai ter que vir aqui um outro dia pra tentar queimar isso aqui, cara Vambora, vambora O águia tá livre Eu pedi reforço Agora que eu fui ver o águia Tá certo Agora que eu fui ver o águia Chegou agora? Tem tempo, tá aqui em cima Chegou agora Ah, tá Olha a criança aí É É, parece que tá tranquila essa patrulha, hein De hoje Já conseguimos ver Verificar aqui toda a favela Não tem ninguém Não tem ninguém aqui, cara Até o águia Cadê o águia? Olha que tá em cima de nós aqui, cara Não dá nem pra ver ele Tentou não ver, mas não dá pra ver não Aí, foi embora o águia É, parece que tá tranquila aí a favela Ficou enorme, olha isso A favela tá muito gigante, cara Olha esse águia louco aí Por isso que ele ia vir direto aqui em nós Vamos parar no posto Esse quadro é a pousada ali na favela Esse quadro é a pousada ali na favela Esse quadro é a pousada ali na favela Tem que ficar alinhado com aquele fusca Tem que ficar alinhado É, tinha um fusca aqui É, aquele fusca aparelho lá Vocês deixam nos comentários aí Quer que eu corte essas partes que eu não falo Ou quer que deixe tudo, cara Aí vai ter vídeo grande Porque... Eu sei que vocês estão pedindo vídeo grande Mas... É, eu tenho que cortar muita parte Porque eu não fico falando, cara Porra, tem assunto, porra Quarenta minutos em seguida, tem Aconteceu alguma coisa aí? Será que acabou gasolina do carro? Tá, precisar de acabar gasolina do carro Tá bem tranquilo por aqui, né? Estranho De noite assim é bem agitada a favela E hoje tá tranquilo Sim Os grandes não chegam ainda Pode crer Você acha que futuramente vai dar pra comprar casa aqui? Sim, sim, futuramente vai ter Aí vai ficar doido Ó, tem cuidado aí Vou deixar esses caras aí, vambora, vambora Perdido aí, mano Vambora, vambora Vambora, porque sabe o que, só tá mais dois, cara Fica ruim pra gente abordar ali Você viu o tanto de gente que tem ali? Sim Eu vi ali O carro da polícia abordar uns Dois, três caras, falou Carro graças àquele barbeiro ali atrás Pior Ah, tem que botar gasolina também Quando o chão fica muito cinza assim, cara Porque tá carregando o cenário ainda, beleza É normal É normal GTA, é... É um prejuízo do caramba, cada batida dessa aqui O... GTA normal já às vezes é isso, então imagina isso aqui, cara Você viu esse cara cortando na frente? É, esse cara tava entrando, velho Você que bateu atrás dele Não, não, não Parei, pô Parou, tá tudo gravado, filho Você bateu no cara O quê? O que que foi? O que que foi? O que que foi? O que que foi? O que que foi, o helicóptero caiu Nossa, o helicóptero caiu, velho Meu Deus do céu Eita, porra Que isso, Jô Eu tô na rádio e no negócio ao mesmo tempo Nossa Cadê o... Cara, tá dando uns clarão, velho Que porra é isso? E aonde que ele caiu? Rapaz, o helicóptero caiu, velho Tem que ir lá resgatar os caras Nossa, ele não tá carregando o cenário, velho Ele vem muito rápido aqui, ó Carrega o cenário, desgramado E aí, rapaz, o que aconteceu aí? Opa, o meu comocotor teve um ataque cardíaco O meu comocotor teve um pequenino infarto Opa, agora Tem que arrancar o meu comocotor Até você conseguir arrumar um mecânico aí, velho Pra acustar esse motor, hein Pois é, é que aquele senhor, eu avisei ele de vez em conta Cara, ele é português e ainda tá dando umas travadinhas na voz Eu não entendi muito, não Aqui tem a parada UPP, ó Acho que carregou agora Eu nem vi que tinha aparecido com a hora E ali tá uns caras ali, ó No fusquinha Mas é foda, cara Vai só nós dois contra aqueles caras ali Não tem nem como, né, velho Acho que nem na vida real os caras fazem isso Tem que chamar reforço Só que nesse momento a gente não dá em reforço Oh, porra Peraí, cidadão Tá ficando louco, porra Pode ir, pode ir Vai lá, vai lá na frente Não precisa nem se eu terminei de falar, cara Às vezes fica parecendo esse chão cinta Porque no próprio GTA ele fica, né Imagina no Fyver, que é muita conexão, mod, essas coisas Demora a carregar um pouco, mas de vez em quando Agora a gente tá indo lá pra... Se não me engano a gente vai consertar o carro Ou a gente vai pra delegacia A gente tá indo pra delegacia agora? É, vamos levar eles lá A gente arruma a viatura e vai embora É o que a gente vai fazer, cara A gente vai pra delegacia levar os dois Deu PT lá no motor do helicóptero Os caras é foda Eles tão pedindo aqui Obrigado por causa da conexão no outro Pô, cara Cabe, deixa eu ir pra frente Cabe Nossa senhora Vai ter que ir lá mesmo, vai lá Já saiu uma porta Tem que ir lá no mecânico mesmo Já tá sem porta Já tá tudo amassado ali Tem que ir lá consertar o carro Essa é boa O cara tá comprando dinheiro sujo Sério? Meu Deus Esse aí É dinheiro legal tinha que ser, né? Ah, é legal Sujo Pô, mas comprar dinheiro ilegal pra quê? Até porque ele perde um Aqui tá perdendo Tá tipo 40% Pros bandidos Não, aqui lava na favela, esqueceu Não tem amp Ah, tá chato Meu Deus do céu Você tá batendo em tudo Agora batido É pessoal, a gente vai ficar por aqui A gente deu a patrulha lá na favela E ajudamos o cara lá do helicóptero Nosso policial Se vocês gostaram Se vocês gostaram Deixa o like E até o próximo vídeo Ah, se inscreve no canal Vai abastecer Tem um monte de gente Você vê no vídeo Não se inscreve Não, não marquei nada não Tem uma marcação pra gente Alguma, cara? Estranha Então até o próximo vídeo Valeu E se inscreve aí Falou Tchau 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 Tchau